Você sabe quais são as classes de incêndio e qual o extintor que é mais apropriado para extinguir cada tipo de fogo? Pois nesse vídeo nós vamos conversar sobre esse assunto. Então, pra você que é novo por aqui, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para que você possa receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E se você gosta desse assunto sobre projeto de bombeiro, eu vou deixar aqui todos os vídeos que eu já gravei relacionados a esse assunto. Nós temos, então, cinco classes de incêndio. O fogo classe A, o fogo classe B, o classe C, D e K. O fogo classe A é o fogo em materiais sólidos, materiais que são papel, tecido, borracha e madeira. E o melhor tipo de extintor para apagar esse tipo de fogo é o extintor à base de água. Já o fogo classe B, ele é o fogo em líquidos ou gases inflamáveis ou de sólidos que se liquefazem. Então, pode ser querosene, gasolina, GLP. E o melhor extintor para extinguir esse tipo de fogo é o extintor de pó químico e o de gás carbônico. E o fogo classe C, ele é em equipamentos que estão energizados. Então, um computador, um quadro elétrico, um transformador vai ser extinguido com o extintor pó químico ou o de gás. Já as classes de fogo especiais, que é o D e o K, eles também são extinguidos com o extintor de gás carbônico e o de pó químico. Mas, o fogo classe D, eles são em metais pirofóricos, que é o selênio, o titânio, o magnésio, entre outros, que eu vou deixar aqui na descrição para que você possa conferir todos. E o classe K é o fogo em óleo de cozinha. Você gosta desse assunto? Você tem interesse em aprender mais sobre ele? Então, aqui está o meu e-mail para que você faça parte da minha lista VIP, porque eu estou preparando um negócio bem legal, que é um curso sobre projeto de bombeiro. E você que está na minha lista VIP vai receber em primeira mão todas as informações. Eu te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.